Música Hoje no programa Jornal da Cidade da TV Cidade Farroupilha você vai conferir casas construídas para policiais militares morarem no bairro América estão fechadas e abandonadas em uma das residências além do grande mato que tem na parte da frente as portas foram arrancadas e o interior está completamente sujo e com muito lixo morador pede providências do poder público municipal diante do assunto Colégio Estadual Farroupilha planeja para o futuro a implantação de contraturno escolar no período da tarde direção do estabelecimento de ensino quer desta forma ocupar a estrutura que no momento no período da tarde está bastante ociosa segundo encontro de cheveteiros em Nova Milano reuniu mais de 90 veículos e centenas de pessoas passaram pelo parque da imigração italiana ao longo do domingo o organização avalia que evento superou as expectativas e já planeja a edição do final do ano do encontro de cheveteiros em sua terceira edição Jair Bolsonaro foi fortemente aplaudido pelos empresários de Caxias do Sul e região na última quinta-feira durante conversa com a classe empresarial pré-candidato à presidência da república foi ovacionado quando disse naquele momento e comemorou a respeito da decisão do juiz federal Sérgio Moro de mandar prender o ex-presidente Lula mais de 500 novos policiais estão nas ruas do estado do Rio Grande do Sul para combater a criminalidade desde esta segunda-feira estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Jornal da Cidade o telejornal da TV Cidade Farroupilha o nosso encontro com a notícia e também com a informação o Jornal da Cidade deixa você sempre bem informado e por dentro dos últimos acontecimentos principalmente aqui no âmbito local é notícia, é importante está no Jornal da Cidade o Jornal da Cidade bem como toda a nossa programação podem ser acessados por meio do canal 14 da NET para toda a Cidade de Farroupilha onde a cobertura da NET ainda tem um aplicativo de celular é isso mesmo, aplicativo da TV Cidade Farroupilha que você baixa gratuitamente no seu aparelho de celular para ter acesso também de forma gratuita a toda a nossa programação ao vivo então não perca tempo e ainda tem o nosso site www.tvcidade.net ali você encontra um link que exibe a programação ao vivo do momento da TV Cidade três meios para você não deixar de assistir a nossa programação nós vamos agora para o nosso espaço de apoiadores em seguida voltaremos e estaremos destacando com mais detalhes aqui no nosso Jornal da Cidade casas construídas para policiais militares no bairro América estão abandonadas e fechadas Mato Alto toma conta do entorno das residências em uma delas até as portas já foram arrombadas e retiradas os detalhes você terá a seguir Minuto da água Apoio Corsan A vida tratada com respeito ao lavar a louça primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo se você optar por usar a máquina de lavar louças ligue ela somente quando ela estiver cheia numa casa lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos são utilizados cerca de 117 litros de água com economia o consumo pode chegar até a 20 litros Minuto da água Apoio Corsan A vida tratada com respeito Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece são 6 mil pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo milhões de litros são captados limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue a sua casa limpa e saudável cada gota é a certeza de um futuro sustentável Corsan com você para tratar a vida com respeito Governo do Estado todos pelo Rio Grande O programa Jornal da Cidade o telejornal da TV Cidade Farroupilha já está de volta pelo canal 14 da NET pelo aplicativo de celular e também pelo nosso site a partir de agora a notícia em seus detalhes casas construídas para policiais militares morarem no bairro América estão fechadas e abandonadas mato, lixo, energia elétrica cortada portas arrancadas completo abandono assim está pelo menos uma das quatro casas construídas para serem habitadas por policiais militares no bairro América no interior da casa lixo e muita sujeira sinal de que há algum tempo ninguém reside neste espaço o que se percebe é que o local vem sendo utilizado como ponto de drogadição uma vez que as duas portas de acesso a esta residência foram arrancadas nas outras três residências que também deveriam servir a brigadianos a situação é um pouco melhor mas estão abandonadas a reportagem da TV Cidade Farroupilha está aqui no bairro América na rua Raimundo Arose onde no passado foram construídas quatro casas para os policiais militares da Brigada Militar do município de Farroupilha nesse momento as quatro casas estão abandonadas nós temos uma casa aqui ao lado completamente abandonada depredada com o mato bastante alto mais aos fundos a gente percebe mais três casas das três casas aos fundos uma está com habitação as outras duas estão fechadas a população reclama e cobra das autoridades municipais porque do abandono destas residências uma vez que há tantas pessoas que estão procurando por habitação no município de Farroupilha além do abandono a gente percebe que a energia elétrica foi cortada enfim o local está servindo para encontro de prostituição de drogas também então o que se cobra o que os moradores estão cobrando é providências por parte dos órgãos públicos do município de Farroupilha do poder executivo e também do poder legislativo municipal uma vez que aqui na rua Raimundo Arose no bairro América quatro casas construídas para a Brigada Militar para os brigadianos da Brigada Militar não estão sendo habitadas pela Brigada Militar e estão completamente abandonadas profundamente lamentável a situação que se encontra as casinhas onde era para estar brigadiano morando para dar segurança tanto para o bairro América como para o bairro industrial onde não se encontra um brigadiano morando nas quatro casas que nós visitamos a primeira se ouviu que está totalmente destruída depredada tem até assim fezes né não vou falar a palavra exata um monte de fezes e e dizendo que tem dono se tivesse dono não estaria abandonada sendo depredada e ainda mais com o prefeito fez um projeto de lei passando essas casinhas para os brigadianos que poderiam vender as casinhas né seu Adamatia onde tem um monte de invasão nas áreas verdes e quatro casinhas que precisaria que ajudava quatro famílias saírem das invasões onde há risco de vida poderia ser essas famílias que poderiam estar colocadas nessas casas quatro casinhas onde os brigadianos não querem vir morar que são dos brigadianos o governo federal fez parceria com o município que é prioridade dos brigadianos está morando e não se encontra nenhum brigadiano para dar segurança tanto para o bairro industrial como para o bairro américa o senhor já fez denúncias ao ministério público sobre esse abandono? é eu fiz denúncia no ministério público assim como só eu como os outros também fizeram denúncia só que eu fui além da denúncia eu fui descobrir o que está acontecendo das casinhas porque assim daí tive conversando com a doutora com a juíza não me lembro o nome dela agora porque não me perguntei o nome da juíza e ela me passou assim o projeto decretado em 2017 prefeito Clayton autoriza a venda das casinhas os brigadianos autorizavam vender as casinhas e eu acho que esse projeto totalmente erado totalmente os vereadores totalmente desorientados que não tem competência de ser vereador aprovar um projeto desses dessas casinhas se os brigadianos não queriam morar essas casinhas teriam que voltar para o município e o município botar gente que está escrito no governo no plano do governo minha casa minha vida e das famílias que precisa onde existe invasão nas áreas verdes que tirar o pessoal de risco de vida e poderia botar essas pessoas aqui nas casinhas morando para não estar nesse estado sendo depredada pelo tempo o dinheiro público jogado fora dinheiro meu dinheiro seu dinheiro dele que paga imposto e está aí um abandono total tanto do Ministério Público do Prefeito Municipal e do Governo Estadual e do Governo Federal Estas residências que foram construídas ali no bairro América para que os policiais militares pudessem morar habitar nelas no passado o objetivo era fazer com que esses policiais tivessem um incentivo a mais esses brigadianos fossem incentivados a permanecerem aqui no município de Farroupilha por isso que foram oferecidas foram construídas essas casas por meio do Poder Público Municipal com recursos também do Governo Federal agora é muito triste hoje vermos estas residências fechadas ou o caso de uma delas completamente abandonada e sendo totalmente depredada ao mesmo tempo em que temos muitas pessoas que estão pedindo que estão à procura de um lugar para a habitação temos pelo menos quatro casas aí completamente fechadas que as providências sejam tomadas o quanto antes porque muita gente procura um teto para morar e ter residências fechadas bom assim não dá vamos adiante com o nosso jornal da cidade o colégio estadual Farroupilha está com ociosidade no turno da tarde em contrapartida nos turnos da manhã e da noite o colégio está praticamente lotado diante da questão da ociosidade no turno da tarde a direção do estabelecimento de ensino já vem planejando para o futuro a implantação do contraturno escolar no período da tarde a diretora do colégio também confirma que as salas de aulas que haviam sido destruídas no passado por um temporal já foram refeitas já foram reconstruídas e já estão a pleno vapor no estabelecimento de ensino sim depois que aconteceu aquele temporal ela passou por uma reforma que demorou foi quase um ano desse período de reforma mas ela voltou a funcionar e está funcionando tudo perfeitamente condições físicas espaços salas de aula nós temos de sobra aqui no estadual farrupe sim temos sim como nos últimos anos a gente vê que o número de alunos tem diminuído então tem turnos que a gente tem salas sobrando no caso o turno da tarde é um turno que a gente as turmas que a gente tem estão todas lotadas mas não tem alunos interessados no turno da tarde em função de curso de trabalho mas o turno da manhã é um turno onde há grande preferência então o turno da manhã sempre lotado e o turno da noite em função dos mais velhos que enfim trabalham no turno integral se pensa alguma alternativa até para ocupar essa ociosidade no período da tarde pensamos pensamos para este ano a gente não conseguiu adequar mas talvez para o ano que vem a gente fazer um contraturno para ocupar essas salas ali e fazer com que os alunos também venham para a escola é uma das possibilidades não sei se vai ser possível porque também aí nos falta recurso humano como a senhora avalia essa baixa no número de alunos pelo ensino médio é um comportamento geral em termos de estado de Brasil vem caindo esse número de alunos isso preocupa também eu acho que é geral ela vem caindo sim isso está relacionado a taxa de natalidade que diminuiu na nossa escola nós pegando o exemplo da nossa daqui de farroupilha a gente vê que abriram outras escolas de ensino médio em outros bairros e isso então diminui também o nosso número de alunos e para fecharmos diretor a questão da violência da segurança é sempre um assunto que preocupa muito enfim é uma questão que também tem a preocupação da direção da escola com certeza é uma preocupação geral mas a gente trabalha muito com eles esta questão a violência não leva a nada a gente sempre diz para eles e a conversa sempre é o melhor remédio é a única saída então a gente sempre deve conversar dentro do nosso meio a gente pode dizer que não acontece e lá fora a gente vê poucos casos também aqui no entorno uma pena esta ociosidade na estrutura do colégio estadual farroupilha no período da tarde somente no período da tarde mas enfim já mostra que vem caindo o número de alunos que ingressam sobretudo no ensino médio conhecido segundo grau também está certa a direção do estabelecimento de ensino do colégio em viabilizar quem sabe no futuro por enquanto apenas um estudo um planejamento o contraturno escolar afinal de contas a estrutura está toda ela aí construída e cabe-se e se cabe claro aproveitá-la da melhor forma possível nós vamos ao nosso espaço de apoiadores em seguida a gente volta para destacar segundo encontro de cheveteiros no parque da imigração italiana em nova milano reuniu mais de 90 veículos durante o dia e centenas de visitantes passaram pelo local Minuto da Água Apoio Corsan A vida tratada com respeito ao lavar a louça primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo se você optar por usar a máquina de lavar louças ligue ela somente quando ela estiver cheia numa casa lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos são utilizados cerca de 117 litros de água com economia o consumo pode chegar até a 20 litros Minuto da Água Apoio Corsan A vida tratada com respeito Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece são 6 mil pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo milhões de litros são captados limpos descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue a sua casa limpa e saudável cada gota é a certeza de um futuro sustentável Corsan com você para tratar a vida com respeito Governo do Estado todos pelo Rio Grande Refeições de dar água na boca o sabor da comida caseira bem preparada servida em espaço amplo organizado local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto nas quartas-feiras à noite a tradicional Vitel Pratos preparados com carinho Grande variedade de sobremesas Restaurante Estefanon muito mais que um restaurante pista de danças amplo local para festas casamentos formaturas e aniversários Estefanon o restaurante anexo ao ciclo operado em Farroquilha na rua Rui Barbosa telefone 3261 4034 Autoposto Bemvenuti recomenda Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho Pneus calibrados além de maior segurança diminui o consumo Para sua segurança revise pastilhas e lonas de freio Mantenha seu instintor de incêndio em dia Autoposto Bemvenuti Limitada na Júlio de Castilhos e amplo e amplo e amplo espaço para estacionamento O Centro Comercial Dona Ruth é tudo isso e muito mais Venha conhecer nossas opções e salas e mude seu escritório ou local de trabalho para o que há de melhor na cidade em locações comerciais São mais de 50 salas com vagas de garagem e estacionamento para clientes e ainda o prédio oferece moderno sistema de segurança Centro Comercial Dona Ruth Inovação e Modernidade na locação de salas comerciais em Farroupilha Mais informações nas imobiliárias de Farroupilha Não perca tempo e dê ao seu negócio um ambiente moderno e diferenciado Música O programa Jornal da Cidade o nosso telejornal a notícia e a informação que você precisa você acompanha aqui com a gente fique por dentro do que acontece em Farroupilha a TV Cidade mostra para você o Jornal da Cidade pode ser acessado pelo canal 14 da NET região cobertura Farroupilha no aplicativo de celular e também pelo nosso site vamos adiante trazendo mais notícia e mais informação no detalhe segundo encontro de cheveteiros reuniu cerca de 90 veículos no parque da imigração italiana em Nova Milano e recebeu centenas de visitantes ao longo do domingo um domingo de muitas atrações e para conferir também o saudosismo o amor aos chevetes não só os homens mas também as mulheres com toda a sua história em torno do chevette do veículo que marca na vida das pessoas o evento organizado pelo grupo dos cheveteiros do município de Farroupilha reuniu milhares de pessoas que ao longo do dia passaram aqui pelo parque da imigração italiana conferindo os chevetes que estavam participando do evento e também desfrutando da estrutura e da programação que foi preparada especialmente para esta ocasião foram mais de 90 chevetes que estiveram presentes aqui no parque da imigração italiana de Nova Milano no segundo encontro dos cheveteiros do município de Farroupilha uma mobilização muito grande em Farroupilha uma participação grande do município mas também chevetes veículos que vieram de Caxias do Sul Bento Gonçalves Garibaldi Carlos Barbosa de Canoas e até de Santa Cruz do Sul especialmente aqui no parque da imigração italiana em Nova Milano Obrigado Leandro oportunidade novamente de estar podendo participar e falar com você na verdade eu acredito que sim foi um coroamento de todo um trabalho uma dedicação um empenho e uma participação de todos posso dizer que a meta foi alcançada um pouco tempo de grupo a gente conseguiu fazer esse belíssimo evento não só pelos cheveteiros mas para a comunidade como um todo hoje a gente escuta a banda ao fundo o pessoal curtindo as crianças também eu acho que valeu a pena valeu valeu por Farroupilha pela região muito obrigado a todos e claro que o local não poderia ter sido melhor bem como o tempo também mas aqui no parque da imigração italiana em Nova Milano muitas atrações enfim uma estrutura um domingo no parque o que as pessoas estão apreciando muito né sim um domingo no parque e o dia foi fantástico né Leandro Deus nos proporcionou algo extraordinário então o pessoal também se motiva mais existia uma motivação existia um clamor um chamamento e o pessoal atendeu então assim é muito bonito ver as crianças brincando a comunidade toda pessoal tomando um chimarrão curtindo a gastronomia enfim vale a pena também ressaltar o trabalho do hospital São Carlos os donativos agradecer a todos também que proporcionaram essa doação essa pequena ajuda que faz toda uma diferença E o público também foi muito expressivo ao longo do dia circulando entrando e saindo aqui no parque da imigração italiana né uma avaliação positiva em termos de público também Marcelo positiva Leandro positiva não posso não diria mensurar um número exato porque realmente foi pessoas entravam saiam e na verdade existiu essa movimentação de pessoas mas pelo número de carros e os carros geralmente não estavam sozinhos então praticamente 90 carros vieram prestigiaram então isso é importante e como um todo hoje o pessoal está chegando ainda ao parque isso é importante o pessoal costuma vir ao parque da imigração italiana no final do dia então já aproveita o evento e está curtindo a banda do caramba de Caxias do Sul ou seja a farroupilha Caxias do Sul Bento Gonçalves Garibaldi Carlos Barbosa até a região metropolitana nós tivemos chevetes aqui no parque da imigração italiana com grata surpresa Leandro com grata surpresa até Santa Cruz do Sul pessoal de São Leopoldo pessoal de Porto Alegre alguns estão no grupo outros querem participar novamente nos convidaram também para fazer também participar lá e acho que é uma via de duas mãos isso fecha com chave de ouro realmente o trabalho e agora a preocupação dos cheveteiros do grupo dos cheveteiros de farroupilha já é para o próximo evento possivelmente antes do final do ano uma reedição o terceiro terceiro grande encontro o pessoal já vinha pedindo na verdade claro precisamos um tempo para se recuperar recuperar a energia mas é assim vai ser vai acontecer acredito que final de novembro início de dezembro com certeza e se possível aqui no parque caiu bem o parque então sempre na verdade a gente já fez duas vezes ele é um ótimo lugar agradeço a prefeitura municipal realmente que nos proporcionou agradeço novamente a brigada militar polícia rodoviária estadual que nos atendeu nos prestigiou e deu todo um apoio certo aos bombeiros também no município aos patrocinadores revendas esponqueado de Caxias do Sul pessoal do hospital São Carlos banda na verdade a você Leandro pela oportunidade a todos agradecer a Deus também que todos voltem em segurança para suas casas com certeza e claro que os cheveteiros quem gosta de chevette nunca esquece o amor pelo veículo e vocês até agora até o terceiro evento que vem aí outubro, novembro antes do final do ano e a TV Cidade vai divulgar vocês vão mantendo encontros enfim isso faz parte do dia a dia do período de vocês né faz parte é um saudosismo o pessoal gosta o pessoal ajeita seus carros na verdade o cheveteiro por si só ele gosta na verdade que outro colega outra pessoa também prestigia ele não fica sozinho então na verdade ele se anima a buscar melhorias para o seu veículo a trazer amigos então o grupo cresce em números e se fortalece então na verdade é todo um conjunto né Leandro que na verdade a gente vem proporcionar para as pessoas e para todos então para a comunidade no geral um belíssimo evento que movimentou Nova Milano no último domingo no Parque da Imigração Italiana de Nova Milano foi muito bonito ver todos aqueles chevetes estacionados em uma parte do Parque da Imigração Italiana e ao mesmo tempo o pessoal com cadeiras com chimarrão enfim por aí em rodas e amigos curtindo passando a tarde do domingo e claro o Parque da Imigração Italiana é um local propício para este tipo de evento e a organização do segundo encontro de cheveteiros se preocupou com os mínimos detalhes a questão da alimentação de bebidas a segurança brinquedos para as crianças também e até a apresentação de uma banda a banda do caramba de Caxias do Sul fechou a programação do dia parabéns pelo belíssimo evento e que venha a terceira edição entre outubro e novembro também possivelmente em Nova Milano o Jornal da Cidade agora destaca candidato a presidente da República pelo PSL Jair Bolsonaro foi fortemente aplaudido por empresários de Caxias do Sul durante sua visita à Serra na semana passada dezenas de empresários de Caxias do Sul foram à Câmara de Indústria Comércio e Serviços no final da tarde da última quinta-feira para receber o pré-candidato à presidência da República Jair Messias Bolsonaro depois de conceder uma entrevista coletiva à imprensa Bolsonaro conversou com os empresários da região ele foi muito ovacionado e aplaudido no momento em que entrou no espaço onde os empresários estavam aguardando após saudar os presentes na tribuna da Cique Caxias do Sul Jair Bolsonaro comemorou a decisão do juiz federal Sérgio Moro em mandar prender o ex-presidente Lula muito obrigado pela oportunidade eu agradeço a Deus por essa missão e se a vontade dele nós a bem cumpriremos com toda certeza a notícia que circula agora que o Moro acabou de decretar a presão do Lula ae 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 dizendo que tão mais grave que a corrupção é a questão ideológica porque quando alguém baixa sua carteira você fica chateado mas você pode recuperar o dinheiro agora quando alguém rouba a sua liberdade aí ele levou a sua vida toda embora e mais ainda mais importante que a vida uma dúvida que a nossa essa nossa liberdade e a nossa liberdade você garante o poder de persuasão todos os países que se foram formaram ditaduras foram precedidas por campanha de desarmamento e a esquerda não começou no Lula começou antes dele buscadas armar o cidadão de bem até a imprensa no Rio de Janeiro de hoje divulga que levando-se em conta o que mece do ano passado para esse ano o número de roubos a domicílio aumentou 37% roubo com violência com o desarmamento cada vez mais o bandido torna-se uma pessoa que se sente seguro no teu no teu serviço sabendo que não vai encontrar a reação do outro lado é o jornal Globo que diz aqui na capa essa essa questão de 37% mas tudo bem o que que eu estou fazendo aqui o que eu fiz ao longo de 7 mandatos em Brasília o que que eu pretendo fazer para me apresentar para os senhores como sendo talvez uma opção no quadro político do corrente ano estou com 63 na idade fiquei 17 anos no nosso exército brasileiro está aqui o coronel Zucco no colega do barro só está um pouquinho errado porque eu sou artilheiro ele é de cavalaria com ele tudo errado vem bem feito então depois de muito tempo dentro do parlamento quero agradecer o ronzo Lezoni o convite para comparecer aqui no Rio do Sul agradecer o presidente da associação aqui por esse momento também então o longo de 7 mandatos depois de conhecer bastante a câmara o seu funcionamento eu pensei com os meus motões por que a gente não tenta mesmo sem ter um partido grande como todo um partido minúsculo agora será que tem 8 segundos no tempo de eleição praticamente não tem fundo partidário mas como nós podemos se apresentar com uma opção diferente do que está aí o Lula há poucos anos falou que era muito fácil disputar eleições no Brasil porque não tinha direita só tinha esquerda era entre eles PT passa o PSDB que retorna para o PT que faz um gol e a luta continua então tem em vista o que vem acontecendo no Brasil para onde nós estamos caminhando resolvemos apresentar Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro em um trecho da sua fala no começo da sua fala então para os empresários na cidade de Caxias do Sul na última quinta-feira durante o momento em que ele visitou e cumpriu o roteiro em Caxias do Sul não poderia ter sido diferente no momento em que o Bolsonaro dava a informação da prisão do ex-presidente Lula ele foi fortemente aplaudido pela classe empresarial de Caxias do Sul agora no Jornal da Cidade vamos para o destaque estadual mais de 500 novos policiais militares reforçam o combate à criminalidade e estão nas ruas desde esta segunda-feira no estado o Rio Grande do Sul ganhou o reforço de 506 novos soldados da Brigada Militar depois de 10 meses de curso preparatório eles se formaram em cerimônia no Gigantinho em Porto Alegre uma das formandas é a Letícia Pires natural de Porto Alegre que seguiu a carreira familiar eu venho de família brigadiana então desde pequena eu estou nesse meio e quando eu fiquei mais velha eu decidi entrar na Brigada e é uma honra muito grande fazer parte dessa instituição poder servir a sociedade e a minha família e familiares e amigos então eu estou muito feliz é um momento de muita emoção a partir de segunda-feira os novos brigadianos passam a atuar em estágio supervisionado nos 21 municípios com maiores índices de criminalidade depois de um mês eles reforçam as pequenas cidades gaúchas isso vai potencializar sobremaneiras as ações de polícia ofensiva de prevenção de manutenção e aprimoramento da ordem pública em todo o estado do Rio Grande do Sul eu destaco que não são apenas 506 novos soldados são 506 novos profissionais de polícia ofensiva altamente qualificados desde 2015 já ingressaram nas instituições da segurança pública do estado 3.674 servidores são novos policiais militares que vão reforçar o enfrentamento da criminalidade a segurança é uma prioridade e nos últimos dias entregamos armamentos viaturas e motocicletas adquiridos com recursos do estado é verdade do governo federal também mas também por meio de parcerias do Instituto Cultural Floresta e também da Prefeitura de Canoas ontem no anúncio do novo secretariado reforcei que este não será um ano perdido em razão das eleições continuamos trabalhando o nosso estado passa por um momento crucial de muitas mudanças que foram implementadas temos evidente muitas dificuldades mas temos também a oportunidade real de projetar um novo futuro para o Rio Grande do Sul tomara realmente que estes policiais também venham aqui para a Serra Gaúcha e estejam reforçando a nossa questão a nossa segurança porque precisamos muito da segurança hoje o que mais atormenta e preocupa a vida do cidadão é a falta de segurança o Jornal da Cidade agora traz a previsão do tempo terça-feira deverá ter sol com nebulosidade variável aqui no estado vamos ampliando as informações no boletim da Clima Tempo Meteorologia uma massa de ar seco predomina sobre a região sul do Brasil e inibe a formação das nuvens carregadas até há a possibilidade de um pouco de chuva no período da manhã no litoral do Paraná e de Santa Catarina incluindo Florianópolis mas é uma chuva muito isolada e passageira e no decorrer do dia essa chuva diminui e o tempo fica firme todas as outras áreas da região incluindo as capitais Curitiba e Porto Alegre o dia será marcado por bastante sol ou poucas nuvens vão se formar faz calor à tarde e não tem previsão de chuva pelo interior da região a umidade relativa do ar até pode ficar abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia a mínima prevista para esta terça-feira é de 15 graus em Curitiba e 19 graus em Florianópolis com a presença do sol vai esquentar e a máxima chega aos 30 graus em Porto Alegre é por enquanto ainda então a previsão de tempo bom o predomínio do sol pode ter alguma nebulosidade quem sabe alguma pancada de chuva muito localizada embora não haja esta previsão mas em função do calor ela poderá estar ocorrendo por enquanto ainda alguns dias de tempo bom também puder a semana passada com todo aquele tempo ruim agora temos que recuperar o tempo bom e desta forma nós estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade o telejornal da TV Cidade Farroupilha o nosso encontro diário com a notícia e com a informação nos encontramos aqui diariamente em 4 horários às 6h30 às 11h30 às 19h e às 22h30 lembrando que a edição inédita do dia do Jornal da Cidade você tem sempre às 19h a todos vocês que nos acompanharam muito obrigado um forte abraço até o nosso próximo encontro com a notícia aqui no Jornal da Cidade do Jornal da Cidade A CIDADE NO BRASIL